Mais um foragido da justiça é capturado aqui no estado Potiguar. Dessa vez o caso veio diretamente da cidade de São Rafael. Toda a situação ocorreu por volta das 21 horas e 30 minutos da noite deste domingo. O homem estava em um bar ali na cidade de São Rafael, localizado na rua Nossa Senhora da Conceição. O Tano Boneco estava armando a maior confusão ali naquele bar. Foi então que os próprios populares, os clientes do bar, entraram em contato com a polícia militar. A PM chegou ali para colocar ordem onde havia desordem. Chegando lá, eles abordaram a pessoa de Francinaldo Pinheiro de Macedo. O Francinaldo Pinheiro de Macedo tinha em seu desfavor um mandado de prisão em aberto. Isso mesmo, a polícia militar conduziu o Francinaldo ali da cidade de São Rafael. Até aqui, a delegacia de plantão, localizada na cidade de Mossoró, aqui no Alto São Manuel, foi então que o Francinaldo foi apresentado, delegado plantonista, doutor Renato Oliveira. Os procedimentos cabíveis foram realizados. O mandado de prisão em aberto em desfavor do Francinaldo era referente ao crime de furto, tipificado no artigo 155 do Código Penal Brasileiro. Como havia esse mandado de prisão em aberto, ele era foragido da justiça, esse mandado foi cumprido e logo em seguida ele foi direcionado para o sistema prisional aqui da cidade de Mossoró, a cadeia pública, onde vai permanecer agora a disposição da justiça. Mais um mandado de prisão cumprido aqui no estado do Rio Grande do Norte. Segundo informações da equipe da polícia militar, o Francinaldo já é um velho conhecido. Aliás, ele já tinha passagem pelo sistema prisional. Mas agora, realmente esse mandado foi cumprido e o crime de furto, tipificado no artigo 155 do CPB, ele vai estar cumprindo. Estará também à disposição da justiça. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto